Poema de Santa Tereza de Jesus, de Odilo Costa Filho. Evocando o teu nome que me chega num perfume de livros e de anêmonas, a fé cristã brotando em uma cabeça grega, na espiritual renovação do milagre das argêmonas, eu sinto em mim, como um renascimento, dentro de um sol de tarde, a suave impressão de uma rosa de astil se balançando ao vento, a espécie humana florescendo na divina devoção. Evoco os tempos bons, rudes e bravos, em que Francisco e Clara, os pés descalços, iam pelos caminhos entre castelos e escravos, espalhando a alegria, a humildade e a pureza, entre lobos sinceros e homens falsos. E entre tantas cabeças gloriosas, fazendo santa a gente viu, era de todas a mais sábia, a mais humilde e a mais serena, coroada de rosas, Santa Tereza de Ávila, a sutil. Quando envolvida na ânsia de sofrer e no êxtase de perdoar, e perdoando reviver a dor mortal, a dor sem piedade, em silícios, em prantos, orações, torturas, sacrifícios, margarida na manhã, flor de pau d'arco, rosa no astil, a eleita era a mais bela, era a mais sábia, era a mais pura, Santa Tereza de Ávila, a sutil.